Bom, nossa aula está sendo gravada. É a continuação da nossa aula passada. Hoje a gente vai falar sobre pontilhismo e nós vamos entrar nos movimentos de vanguarda. Sei que vocês já viram bastante movimento de vanguarda com a Carla, mas é diferente o modo como a gente artisticamente vê as coisas com as leituras poéticas que eles fazem lá dos quadros. Então, a gente vai terminar o pós-impressionismo, que a gente termina exatamente com o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica de pintura criada na França em meados de 1880. O que é o pontilhismo? Nada mais é, gente, do que os pixels que a gente vê hoje na tela da televisão e na tela do computador. Então, os artistas, eles que foram só dois, as grandes expressões. O que esses artistas queriam? Eles queriam também revolucionar. Eles são amigos dos impressionistas. Eles viram tudo o que os impressionistas fizeram de diferente para poder sair daquela arte tradicional, daquela arte acadêmica. e eles também vão criar uma nova técnica, tá? Que acontece junto com o pós-impressionismo, impressionismo e pontilhismo. É tudo junto e misturado. Aí, esse movimento foi também conhecido como pinturas de ponta ou divisionismo. Então, por favor, para o Enem, vocês vão lembrar desse nome aqui, ó. Divisionismo, tá? Eles vão usar mais divisionismo do que pontilhismo, porque divisionismo é mais chique do que falar pontilhismo. Porque quando a gente fala em pontilhismo, vocês lembram de quê? Tia Basinha mandando vocês fazerem um desenho cheio de pontinho, com canetinho e drocou. Então, o divisionismo é uma palavra mais chique, é uma palavra mais apta. Centrado no modo como se produz a cor com o pincel, no modelo pictórico de natureza, ou seja, no modelo tradicional, matemática no qual as cores são justapostas, elas não são mescladas. Então, a pintura vai ser uma pintura matemática. Por quê? Porque se eu colocar aqui azul e eu quero verde, eu vou vir com o amarelo por cima para poder conseguir ter o tom de verde. Então, tudo é muito sincronizado, tudo é muito pensado. As pesquisas científicas na área da óptica também marcaram esse movimento. É o movimento óptico que a gente vai ver mais lá para o final das vanguardas, mas mesmo quando a gente entrar já no 60, 70, 80 do século XX, vocês vão ver que desde 1880 as pessoas já começam a estudar. A gente vai ver depois um artista muito legal, este é o nome dele, que ele vai misturando formas. Então, tudo isso são as pesquisas científicas na área de óptica, porém, sem o auxílio do computador, que até então não tem nada disso, não tem que ser tudo no papel. Então, o que vocês têm que lembrar disso aqui tudo, dessas características, que também acontece na França, em 1880, vem junto com o impressionismo, pode ser chamado também de divisionismo, e que é tudo muito pensado, não é feito de qualquer jeito. Então, vamos entender o que é isso. Parece até os desenhos de vocês, não parece? Lá no sexto ano, com... Essa turma eu acho que fez também. O Chapeleiro Louco, todo de pontinhos, a gente estudou o divisionismo lá na sétima série, o oitavo ano, para vocês. Então, o Paul Signat, ele é um dos artistas de maior nome do impressionismo, tá? Então, vocês vão lembrar, Paul Signat e Jorge Serrou, são os dois nomes que vocês vão lembrar. A obra do lado esquerdo é a entrada do porto de Marcélia, que, por sinal, gente, ninguém me respondeu quem foi o artista que fez aquela obra que está lá no mural de vocês. Vou subir para cinco pontos extras, tá? É só escrever lá embaixo, vai lá nos comentários, acho que só teve uma visualização. São cinco pontos extras, que para quem conseguir adivinhar quem é aquele artista. É um porto também da França, aquela obra que está lá. Então, vamos lá. Aqui nós temos a entrada do porto de Marcélia, todo com pixels, todos com pontinho, né? E para vocês terem ideia, aquilo que eu falei, esse tom esverdeado que ele vai usar aqui, ele também vai tentar fazer isso usando a mistura de amarelo e azul para ter o tom de verde, tá? É lógico que aqui eles usam preto, eles usam branco. Eu acredito que alguns deles, eles não, por exemplo, no lado aqui de Veneza, aqui onde tem o canal de Veneza, esse verde aqui, tudo bem que ele vai misturar com gamas diferentes de amarelo e de azul para conseguir esse verde mais azulado e esse verde mais amarelado. Mas eu acredito que, se ele estiver com pressa, ele não vai... Paul Signat é um artista, para a Camille que estava me perguntando aqui, Paul Signat é um artista do pontilismo, tá? Ele é amigo dos impressionistas, porém, ele vai se... A característica dele, a técnica dele vai ser toda aqui dentro, dentro do divisionismo ou dentro do pontilismo. Aí, voltando aqui para a história, Ah, eu vou falar depois, é o André Serrou, o Jorge Serrou, ele vem em seguida, tá? Agora, gente, olha só, eu não estou pedindo para vocês os resumos para eu dar nota, mas isso vai ser... Quando eu tiver que fechar esse bimestre, uma das atividades de vocês será me enviar todos os resumos dessas atividades que eu estou dando, tá? É por isso que eu estou mandando os links para vocês, para vocês irem lá assistir e copiarem as características de cada movimento, porque você só vai conseguir gravar isso tudo onde... Quando você conseguir escrever, porque é escrevendo que a gente grava. E a obra que eu pedi para vocês adivinharem o artista, eu coloquei como uma pegadinha para vocês na aula passada, na quinta-feira passada, está lá no mural da sala de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, Paul Signar, para vocês lembrarem, ele vai... A pintura dele eu acho mais bonita do que a de Jorge Serrou. Vamos lá, vamos ver mais pintura de Signar. Olha aqui, gente, o grande canal de Veneza, que é a avenida principal de Veneza, porque o canal é uma avenida que passa táxi, passa ambulância, passa carro do corpo de bombeira, é o maior canal. Vocês sabem que a Veneza foi feita... São ilhotas, num terreno muito pantanoso, por isso que ela é toda de água, assim. Os canais de Veneza, eles não são profundos, eles têm, por exemplo, se eu cair dentro de um canal desse aqui na beiradinha, eu não vou me afogar, porque eles têm em torno de um metro e meio, um metro e oitenta de profundidade. Isso aqui são as gôndolas, isso aqui é uma catedral na parte seca do outro lado. São duas Venezas, Veneza e de Santa Luzia, que é essa daqui, onde tem mais... A terra é mais consolidada, e do lado de cá, que são os canais, tá bom? E do lado de cá é uma cidadezinha francesa, mas olha bem, observem que já mudou o jeito dele pintar, aqui no Gran Canale, do jeito dele pintar do lado de cá. Isso aqui, gente, eu falei... Desculpa, desculpa. Vazinha é um problema, mas a tecnologia... Aqui é na França, no Laberge, acho que é França. É, é francês. Então, olha como que aqui do lado direito, nessa obra daqui, ele já muda um tanto. Por que ele muda? Provavelmente isso aqui é mais aquarelado, aquarelado, deve ser um papel. E esse daqui deve ser... Olho sobre tela. Tô falando deve ser porque eu não tenho certeza, porque eu não fiz essa pesquisa, tá? Bom, aí então a gente já viu o... Por signar. Por favor, lembrem disso. E agora aqui a gente vai ver uma obra, gente. Essa obra, eu vi de perto, essa obra tá lá no Momo. Eu coloquei a foto que eu tirei dela aqui. Esse cara aqui, que parece ser um mágico, na realidade ele não é um mágico não, tá? Félix Fenelon, ele foi um marchão, um incentivador das artes, e ele incentivou muito esse povo aí do pós-impressionismo, não. Do divisionismo. Vamos chamar assim pra gente não fazer confusão, tá? Então, essa obra aqui também, ela já muda um pouco, os pontinhos dela são mais concisos, são mais parecidos com o que vocês fizeram lá no Chapeleiro Maluco de vocês, né? São os pontinhos mais sobrepostos, por sinal, cada obra maravilhosa daquela época, e até hoje, nós trabalham isso até hoje. E ele era um marchão. E aí o que o signar vai fazer? Ele vai representar... É uma obra grande, mas ela não é enorme. Vai representá-lo como se ele fosse um mágico. Por quê? Porque é ele que faz as coisas acontecerem para os artistas, tá? Essa obra foi até encomendada pelo próprio retratado, que é uma obra bonita. Hoje em dia ela não pertence mais à Félix, né? Foi doada ou vendida, provavelmente doada. Essas pessoas que têm muito dinheiro, que mexem com o mundo de arte, eles não vendem, eles doam. E aí a gente vai para Jorge Serrou. A título de Enem, para o divisionismo ou para o pontilhismo, é essa obra aqui que vocês vão lembrar. Tarde de domingo, na ilha de Grande Jato. Grande Jato é um parque muito grande, que tem Paris. E Jorge Serrou vai para lá e ele vai fazer a pintura desse dia. Então, esses barquinhos, que vocês estão vendo aqui pequenininho, isso aqui não são barcos para a pessoa entrar dentro. Até hoje, em Paris, existe isso. São barquinhos à vela que as pessoas, naquela época, não sei, mas hoje eles alugam para você brincar com eles. Hoje é com controle remoto, naquela época, provavelmente você soltava ele aí dentro para o lago e ele, a hora que desce, você pegava de volta. Aí o que a gente pode fazer aqui? Uma análise aqui da vestimenta da época, a mulher com essa armação aqui atrás, que era característica do final do século XIX, início do século XX, colocar uma almofadinha aqui no bumbum para poder dar esse volume. Olha essa que está sentada aqui. É realmente um dia de piquenique, tem cachorrinhos aqui. Aliás, tem um macaco por aqui que eu não consegui ver, porque essa obra eu não consegui uma obra muito legal. Não é esse aqui, não. Aqui, está aqui. Bem clarinho aqui no meio. Um macaquinho aqui no chão, um cachorrinho, outro cachorrinho. Cachorro, gente. Eu sei que esse aqui eu tenho certeza que é um macaco, esse aqui eu não lembro. Aqui um outro cachorro. Os homens muito elegantes, esse daqui provavelmente porque está jogando alguma espécie desses jogos de bolinha, que é comum até os dias de hoje, para a mulher aqui elegantemente sentada. As sombrinhas. E aqui as duas coleguinhas sentadas na relva, essa aqui provavelmente parece que está comendo, tirando uma flor. Eu tinha uma imagem dessa bem melhor, mas eu não consegui achar. Então, olha a nuance do verde claro com o verde escuro aqui nas árvores para dar profundidade. Vocês estão lembrando que esse escuro que a gente coloca é para dar profundidade. A perspectiva aqui, a linha do horizonte, a linha de perspectiva que leva lá para o fundo. E o mais engraçado que esse quadro, apesar de que ele tem um peso muito grande do lado direito, a maioria dos elementos estão do lado de cá, essa linha aqui que ele coloca, dividindo, isso aqui é uma leitura de imagem que estou fazendo com vocês, tá? Essa linha que ele põe aqui fazendo a perspectiva desse parque, a gente olha, e ela puxa a gente para cá. Mas como ela vem cá para esse canto, esse azulado aqui puxa o olho da gente para cá também. A gente não observa muito esse lado aqui porque ele é bem mais claro, mas o olho da gente não deixa de passar por aqui também. Então, vamos lá. Para o Enem, o que a gente vai lembrar? Jorge Cerro, a tarde de domingo na ilha de Grande Jate, eles chamam também de Lagrande Jate só, tá? Mas essas coisas, vocês não precisam se preocupar que isso virá ou num texto ou aqui embaixo da obra. Então, provavelmente, é mais para vocês lembrarem dessas características, que é pontilhismo, pincelada sobre pincelada, aquelas características que eu falei lá no começo, tá bom? Então, vamos lá. Mais duas obras. O Banho em Anier, que é um outro rizinho que tem também lá na França. Aqui, gente, a gente vai ver também as pessoas, porque no calor, gente, nesses lugares que não tem praia, o povo, até hoje, o povo vai todo para o parque ou eles vão para os rios. Para vocês terem ideia, algumas capitais da Europa, elas têm uma extensão enorme dentro dos parques com jato de água. Espera aí, deixa eu soltar alguém que está aqui no lobo. Só um minuto. Então, essas pessoas, eles têm os jatos de água. imagina assim, a quadra menor do Castro Alves. Imagina aquilo ali, cheio de tubinhos de cano, e de dois em dois minutos, o que acontece? A água espirra. Aí ela fica uns quatro minutinhos jorrando, e as pessoas vão lá, e se banham e voltam. Então, por isso que muitas obras do impressionismo, do pós-impressionismo, até mesmo do fovismo, a gente vê esse pessoal sentado aqui, na beira do rio. bom, vamos lá. Os homens normalmente tomam banho dessa forma, as mulheres usam aqueles maiores que estão até aqui em cima e até aqui embaixo. Se bem que nessa época aqui, que ainda é final do século XIX, as mulheres ainda não são tão ousadas, não. As mulheres só vão para a praia, acho que em 1910, a partir de 1910. Bom, do lado de cá, o circo. É um cavalo branco, essa obra também está no MoMA, ela é muito bonita para ver de perto, a qualidade aqui não está muito legal, porque vão ser um todo de maiô, com certeza. Homens e mulheres. Esses daqui, gente, são homens muito para frente, porque isso aqui deve ser um lugar bem retirado, porque os homens iam à praia tomar banho também de camiseta, eles usavam tudo combinando, normalmente era o listrado, isso é muito legal. Quando eu estava pesquisando para fazer o trabalho com a Patrícia sobre beleza com vocês, eu estava vendo essas coisas. Muito interessante, parecia aquele monte de presidiário, tudo de maiôzinho listrado, é a camiseta e o calção, está lá embaixo. Ah, e outra coisa, isso aqui é um chapéuzinho, eles usavam umas toquinhas na cabeça, tinha que toquinha de nadador de hoje, tá? Mas vamos lá, voltando aqui para o circo. Gente, ele deve ter demorado, sem brincadeira, um ano, um ano e meio para pintar essa obra aqui do circo, porque isso, gente, é minuciosamente, é assim, parece que ele contou. Aqui eu vou colocar quatro pontinhos amarelos, aqui quatro laranjas, aqui quatro roxinhos. Então é uma coisa muito interessante de se ver de perto. A gente olhando assim, você só vê uma massa bruta. Agora, quando você vê essas obras de verdade, ainda mais essas que a gente pode chegar de perto, essa é muito interessante ver o trabalho que o artista teve. Eu acredito que a Grande Jate e o circo, se tiver que cair no Enem, é uma dessas duas obras, que são as obras mais famosas, tá bom? Bom, aí agora a gente vai entrar nos nossos movimentos de vanguarda, que é o que nos interessa. É bom que eu não preciso ficar muito concentrada nisso, porque a gente já viu bastante coisa, vocês já viram bastante coisa com a Carla, mas é diferente o olhar artístico. Por exemplo, o olhar poético de Carla em cima da obra do Ernest na aula passada, daquele elefante e na obra do Edson Reis, é completamente diferente da obra de um artista, é porque como ela como ela conhece a coisa da mitologia, da história, então a coisa fica assim mais, diria eu, mais sonhadora. Então vamos lá. Primeiro movimento para a gente, o expressionismo. Gente, o expressionismo, ele, o Paul Gauguin e o Van Gogh, eles também serão chamados de expressionista, porque é neles que os expressionistas alemães, que eu coloquei o nome de um aí, vão se basear para criar esse movimento expressionista. O expressionismo, ele vai surgir de um grupo de artistas alemães. O mais importante, desculpem, o mais importante é esse aqui, o Ernest Kirch. Então esse é o mais importante. E o quadro dele que vai dar nome ao expressionismo vai ser A Ponte. Vocês também viram isso no oitavo ano, na sétima série. Vocês não lembram, mas vocês também viram. Quais são as características primordiais do expressionismo? Contraste e intensidade cromática. Então essa coisa do contraste de cor. Por exemplo, o laranja e o verde. A gente estudou o círculo das cores naquela época. Então laranja e verde estão opostos no círculo das cores. Então é isso que vai fazer o contraste. Então ele vai colocar roxo e laranja, sempre cores que vão chocar uma com a outra. valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como a angústia e a solidão. A gente vai ver isso depois lá no grito. Dinamismo e vigor. O quadro parece que está sempre em movimento. Você olha para o quadro, depois eu vou falar para você no básico, agora que eu li que você pensou e falou da questão da perspectiva. Vamos voltar lá, gente, rapidinho, só para poder não deixar ele sem. Aqui, no círculo, isso daqui, essa linha curva que vem aqui para esse homem, esse homem aqui, gente, ele é o ponto de fuga da gente. Então essa linha traz o olhar da gente para cá e a perspectiva está exatamente aqui. Aqui as linhas são retas, não tem perspectiva nenhuma, mas essa linha curva aqui, ela traz a gente, o olhar da gente para cá. A linha da perspectiva ela sempre vai levar o olhar da gente para o ponto de fuga. No caso aqui, o ponto de fuga está aqui, nesse homem. Vamos voltar lá, só para vocês não terem dúvida disso. O ponto de fuga aqui está aqui atrás. Essas duas pessoas aqui estão vendo uma árvorezinha aqui atrás? O ponto de fuga está nessa região aqui. Entendido isso aqui? Então tá, beleza, vamos lá. vamos passar para frente que o nosso tempo é curto. Então vai, ó, Expressionismo. Vai surgir na Alemanha em 1905, vai ter como base, eu não coloquei aqui, mas vou falar para vocês gravarem, vai ter como base Van Gogh, e um artista. E um artista que é lá no Impressionismo, mas eu coloquei ele aqui no Expressionismo, depois vou falar sobre ele. Então vai ter o contraste e a intensidade cromática, então tem muita cor conflitante, valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos, angústia e solidão direto, é o caso de Van Gogh, né? Dinamismo e vigor, então é uma, as obras são muito intensas por causa da cor, é uma técnica abrupta e violenta, então é aquela técnica assim, você vê a mancha de cor, tá? Então você vê aquela coisa de, você vê a pincelada do artista, tá? Grossas camadas, que é uma característica do Impressionismo, ele vai pintar uma cor sobre a outra cor, valorização de temas sombrios e trágicos, isso daqui, gente, principalmente no Manche, que é o que a gente vai ver agora. Essas imagens aqui foi a que eu aproveitei lá da Carla, que eu fiz para ela. Gente, o Portinari, a gente vai falar dele lá no final do ano, quando a gente falar de artistas brasileiros. Então eu só coloquei isso aqui como uma referência para a aula da Carla, tá? Mas a série Os Retirantes de Portinari é uma série expressionista, apesar de ter cor suave, não enquadra com as cores que eu falei lá do Impressionismo Europeu, do Expressionismo Europeu. Mas olha aqui, gente, olha, o Grito e Ansiedade são dois quadros que o Manche fez na mesma... É uma série, ele fez três quadros, o Grito e Ansiedade e o outro acho que é Desespero. Então é uma sequência, tá? O pontilhismo é do Impressionismo, tá, gente? É uma tendência que aconteceu junto com o Impressionismo, que alguém está perguntando, eu estou esclarecendo. Então a gente vai ver o Impressionismo, a gente vai ver o Pós-Impressionista, o Impressionismo, e o pontilhismo a gente estudou separado, porque a técnica é completamente diferente, mas a gente pode classificar como Impressionismo, Divisionismo ou pontilhismo e Pós-Impressionismo, tá bom? Mas isso aí vem sempre explicado para vocês, não se preocupem com isso, não. Aí vamos lá. O Edvard Manche, vocês já devem saber que ele é norueguês, nasceu na Noruega, ele é de uma família muito de pessoas, muito ligada à arte e à história. Ele tinha um tio que era historiador, ele tinha um outro tio que era artista e era crítico de artes, ele tem também um outro parente, gente, mais longe, que era escritor. Então a família dele é toda ligada à arte, tá? E aí ele vai ter como base as obras do Van Gogh e do Paul Gauguin. Aliás, o Gauguin influenciou o Van Gogh a se soltar, a soltar as cores, a fazer essa coisa bem misturada, essa coisa mais solta. Foi o Gauguin que fez isso com o Van Gogh, porque o Gauguin era assim, lá no Impressionismo. E aí o Manche vai pegar essas características do Van Gogh e do Paul Gauguin e vai aplicar também nas obras dele. Para vocês terem ideia, o Grito foi assim, aqui tem esses dois caras, aqui são os dois amigos do Manche, esse daqui é o Manche, isso é uma ponte, isso aqui é um braço, isso aqui são os fiordes, tá? Aquela coisa do fiorde que tem na Noruega, aqui os barquinhos aqui atrás. Isso daqui ele vem andando por essa ponte. Ele era um cara tipo Van Gogh também, todos cheios dos problemas, sabe? Toda aquela coisa de angústia, uma família toda problemática, ele perdeu a mãe com cinco anos, o pai era meio louco, a irmã dele que tomava conta dele morreu com 14, o pai com doença mental. Então, imagino que foi a vida desse cara. Ele nasceu na Noruega, em Oslo, mas aí eles se mudaram para uma cidade interior, depois ele volta para a Noruega, vai para Paris e depois ele morre em Oslo novamente. Então, o que ele faz? Toda essa angústia da vida dele, ele vai colocar nisso daqui. Tanto é que os dois amigos estão aqui, mais retraídos aqui atrás. Perspectiva está aqui, está a Lubase, e o nosso ponto de fuga são os dois coleguinhas aqui. Então, perspectiva que leva o nosso olhar lá para o fundo. Isso daqui, gente, por incrível que pareça, é o mar, né? O mar que entra pelo fiorgio afora. Aí, olha a doideira, gente, do cara. Se isso daqui é a ponte, se isso aqui é o mar, se isso daqui também é mar, por que seria um fiorgio? Por que o barquinho está aqui? Então, são aquelas coisas de alucinação. Não, o céu está aqui, o céu é... Isso aqui tudo é avermelhado, tudo isso aqui é avermelhado, e mais essa partezinha azulada aqui, que ele confunde. Porque aqui está a linha do horizonte, ó. Estão vendo a minha setinha passar aqui, ó, na linha do horizonte? Então, isso aqui é a nossa linha do horizonte. Ele coloca o mar que se mistura com essa parte do céu. Mas o que ele quer retratar aqui é toda a angústia dele nesse céu avermelhado aqui, ó. Algumas pessoas, alguns escritores de arte, algumas pessoas que fazem análise de obra, dizem que isso daqui é porque ele ouviu um barulho de bomba quando ele estava passando sobre essa ponte e que fez com que o céu ficasse todo vermelho. Aí tem uns que dizem que isso daqui era um vulcão, esse barulho de bomba foi um vulcão que estourou em ilhas, lá para trás, lá na Polinésia, muito longe daqui. Então, são umas histórias, gente, assim, histórias muito complicadas para a gente saber o que é certo. Então, o que a gente vai pensar no seguinte, Manche, angustiado, com toda a tragédia da casa dele, da vida dele, faz essa obra. São quatro. O Grito, ele fez quatro quadros. Um, dizem que ele fez, porque ele vendeu um, ele fez o primeiro, o primeiro, vendeu, aí ele fez o segundo, para ele ter também. Só que entre esses dois quadros, ele faz mais dois esboços no papel. Ele desenha e rabisca tudo no papel. O último quadro que ele pinta mesmo, porque alguns é papel, escada, papel, cartão, né? Quando eu falo papel, é papel acartonado. E ele faz com lápis de cor, e aí ele pinta ali por cima. Então, tem tinta misturada com lápis de cor e tal. Três obras dele foram roubadas. Duas foram recuperadas e uma tinha sido recuperada, mas foi roubada novamente, tem mais ou menos uns cinco anos. E essa o museu ainda não conseguiu recuperar. Uma das obras dele, que conseguiu, o Museu do Oslo, as obras dele tem dois museus, o Museu Manche e o Museu Nacional de Oslo. Uma delas, os ladrões roubaram e pediram resgate. Aí o governo falou que não ia pagar resgate, mas é lógico, a polícia já estava aí nesse meio. E aí o que aconteceu? A polícia recuperou numa boa e tal. Outra, muito tempo depois, foi roubada, tudo no início do século XX, foi roubada também, só que aí como eles não conseguiram resgate, o que eles fizeram? Eles danificaram a obra. Uma delas aqui embaixo, está manchado de água, que eles jogaram água. Tem um monte de furo de cigarro aqui por aqui afora, na língua das obras. E os restauradores, eles não... A gente fala em restaurador, não, deixa eu falar na arte brasileira, senão é muita confusão, acabei de me dizer. Aí o restaurador, ele falou o quê? Olha, esse aqui não tem como restaurar. Então, o que o museu fez? Então, a gente vai expor a si mesmo. E está exposto com todos os problemas que aconteceu durante o roubo. E uma terceira obra dele, que está em uma coleção particular, onde está a minha teta? Está em uma coleção particular, essa terceira obra foi comprada por esse colecionador particular por 119 milhões de dólares. Foi a obra mais cara vendida nos úteis... Isso foi vendida no século passado, século XX, mas foi uma das obras mais caras vendidas para um colecionador particular. Para vocês terem ideia, essas 119 milhões, o Abapuru, que é a obra mais cara do Brasil, é 1 milhão e 400 mil dólares. Então, quer dizer, olha a diferença. Aí, gente, voltando aqui para as obras do Grito e tal, o que vai acontecer? O Grito é uma obra tão famosa quanto a Monalisa. Então, se você chegar para qualquer criança que sabe o Fundamental 1 e falar sobre a Monalisa, ela vai saber falar para você que é a Monalisa de Leonardo da Vinci, aquela mulher assim. Se você falar para ela sobre o Grito, ela também vai falar para você que é aquele homenzinho que tem a mão assim. Só que ela não vai fazer referência ao Manche. Isso eu acho um pecado, porque já que o cara também é uma pessoa assim tão fenomenal, por que também não colocar margem para tudo isso daí? Toda essa coisa... Não, é o Grito, também é do Manche, né? Bom, aí, o nosso amigo Van Gogh, ele também vai ser considerado expressionista. e principalmente esse quadro dele aí, o autorretrato com chapéu, tá, gente? Então, esse quadro aqui do Van Gogh, ele vai ser considerado completamente expressionista. Por causa dessa coisa aqui, eu vi esse quadro na Holanda, na realidade, o Museu de Van Gogh, a gente não pode tirar fotografia lá dentro, a gente não pode fotografar lá dentro. Mas, gente, só tem autorretrato. Eu contei a história do Van Gogh, vocês já sabem que ele pintou muito, pintou demais, né? Então, vamos lá. Aí, agora, a gente vai entrar no cara que eu coloquei no expressionismo, porque ele é mais expressionista do que impressionista, só que ele está lá na lista de impressionistas, que é o Henri de Toulouse-Lutrec. O Henri de Toulouse-Lutrec, ele tem uma história de vidas, ele não tem aqueles devaneios do Manche nem do Van Gogh, mas ele também tem uma história de vida muito interessante. Por quê? Ele é de uma família muito rica, o pai dele tem aras de cavalo, então ele é de uma família muito rica, só que quando ele tinha 10 anos, ele caiu no cavalo, quebrou a bacia e ele nunca cresceu. O Henri de Toulouse-Lutrec é do meu tamanho. É Henrique porque é Henri, em francês é Henrique. Então, a gente vai conhecê-lo como Toulouse-Lutrec. Toulouse-Lutrec, ele vai fazer o quê? Ele é desse tamanho, tamanho de diabazinho, 1,50m, não cresce, não consegue arrumar namorada. A família também não quer, gosta que ele seja artista, mas gosta lá do princípio, onde ele fazia arte tradicional, arte acadêmica. Então, quando ele estava lá estudando com artistas como Manet, o povo ainda ligado à arte tradicional, tudo bem. Mas, quando ele começou a fazer esse tipo de pintura, o que vai acontecer? A família, ah, não, de jeito nenhum. Aí o pai começa a dar uma mesada para ele, tanto é que ele vai sustentar vários artistas impressionistas, porém, ele sai de casa e ele vai morar, sabe aonde? No Mulan de Lagalete e no Mulan Rouge. Então, são os dois grandes, Mulan significa moinho, tá? Moinho vermelho, vocês acham que já assistiram o filme. Então, ele vai morar nesses moinhos, que na realidade eram moinhos mesmo, de verdade, que foram transformados em prostíbulos. E ele vai morar com todas essas coleguinhas aqui, que essa aqui é a dançarina Ávrio, esqueci o outro nome dela, Ávrio, alguma coisa. Essas senhorinhas aqui bonitas, assim, todas arrumadinhas, na realidade, elas frequentam, mas elas são senhoras da noite, porque nessa época a mulher não frequenta esse tipo de local. A mulher só sai até as quatro horas da tarde. E muito menos, fica com as meinhas de fora, assim, né, gente? Muito menos dançando cantão. Isso aqui é uma dançarina de cantão. Aí, essa obra aqui, ó, o Beijo, o nome dessa obra é o Beijo. O Toulouse Luttrek, ele não pinta em tela, ele pinta sempre em papel acartonado, que é uma espécie do nosso papel cenário, aquele papel pardo. E ele vai fazer o quê? Por que ele é diferente dos impressionistas? Olha os contornos. Vendo, olha o preto que ele vai usar. Por isso que ele é mais expressionista do que impressionista, tá, gente? Se bem que ele se julgava impressionista, porque ele vivia no meio dos impressionistas, tá? Então, a obra dele é completamente diferente da obra dos pós-impressionistas e dos impressionistas. O Toulouse Luttrek se parece mais com os expressionistas. Não se preocupe, não dê um nó na cabeça de vocês, que essas coisas estarão bem definidas no texto pra vocês, tá bom? Por que eu coloquei essa imagem aqui? Isso foi o primeiro outdoor do mundo. Ou seja, como ele vivia aqui com essas donas de cabaré aqui, o que elas fizeram? Toulouse, a gente precisa anunciar hoje à noite, a gente vai ter uma bailarina especial que veio lá do sul da França. Então, a gente quer fazer um... Naquela época não se chamava cartaz ainda. Fazer um panfleto, um impresso, fazer um impresso pra espalhar na cidade. Aí, o que que Toulouse fez? Toulouse Luttrek pegou o papel e fez esse cartaz aqui, ó. Vocês estão vendo que é a Mulan Rouge. La Valette seria a dançarina do dia, isso aqui eu não sei o que quer dizer. Ela vai se apresentar no Mulan Rouge, aqui pra baixo provavelmente detalhes das danças que ela iria fazer. E aí, ele faz um monte e ele sai empregando isso nos pontos de frequentado, principalmente nos bares, e isso daqui se tornou, gente, o primeiro cartaz que se tem notícia. Eu tô aqui olhando a hora, tá? E aí, o que que vai acontecer? O Toulouse Luttrek vai ficar famoso principalmente para o Enem como criador de cartazes. Ele nunca ganhou no Enem, não, tá? Então, por favor, lembrem-se disso. O primeiro cartaz que se produziu, que se tem notícia, foi o cartaz que o Toulouse Luttrek fez para as nossas coleguinhas lá do Mulan Rouge, tá bom? Agora, só lembrando, a pintura dele é toda expressionista, porém, ele faz parte do grupo dos impressionistas. Aí a gente vai para o fovismo. Eu acredito que vai dar tempo de a gente fazer tudo hoje. O fovismo, gente, é aquela cara... Vou começar lendo aqui embaixo para vocês, que é o mais importante. Tudo quanto é movimento artístico... Eu tô tentando tirar o meu rosto aqui da minha imagem. Tudo quanto é movimento artístico, ele vai acontecer... Eu falei isso para vocês por causa de um crítico de arte. O fovismo não foi diferente. Os artistas foram chamados de feras ou selvagens. Falando para vocês lá na aula com a cara de que foves é feras em francês. É foves, tá? Foves é fera em francês. E aí, quando esse crítico de arte, que era muito renomado, Luiz Vauxer, ele chega no Salão da Primavera, né? Onde é a Primavera? É isso mesmo. Salão de outono. Chega no Salão de outono, onde tem tudo quanto é obra do fovismo. Essas obras bem agressivas. Lá, expostos. Mas tem um quadro tradicional, gente. Um quadro acadêmico exposto lá no meio dos fovistas. Aí, o que o cara vai falar? Gente, esse coitado desse quadro perdido aqui nesse meio. Vocês parecem feras tentando abocanhar essa obra. Então, era a obra tradicional, a obra bonitinha, certinha lá no meio. E aquele monte de coisa colorida em volta. E aí, essa expressão, quando ele tentou descrever a sensação causada a observar uma única obra clássica, cercada pelas pinturas fovistas. Aí, essa observação dele é a mesma coisa do impressionismo. Essa obra é uma mera impressão, virou impressionismo. Vocês parecem feras, virou fovismo, tá? Que seria ferismo, né? Ferismo, traduzindo em português, mas não tem essa expressão aqui. Acho que não tem essa expressão em português. Então, ó, utilização de cores puras, tá? Eles não usam matiz de cores. Eu não servia para ser fovista, porque eu adoro misturar um branquinho e um pretinho nas cores. Emprego arbitrário da cor. Então, não tem aquela coisa do expressionismo, que eles fazem o contraste da cor. Então, eles vão jogando a cor. Não interessa se está bonito, se está feio. Vão jogando. Simplificação das formas. A gente vai ver isso na dança de matiz, que é aquele quadro que é feio, mas que é expressivo. O não compromisso com a representação fiel à realidade. Então, eles não se preocupam em fazer tudo bonitinho, direitinho. As dançarinas de matiz são todas tortas. Influência da arte primitivista. O que é arte primitivista? É a arte daquele povo que não tem noção nenhuma de desenho, de perspectiva, que nunca estudou nada sobre desenho. Eles não têm formação acadêmica nenhuma, porque todos os artistas que a gente viu até agora, inclusive todos os artistas de vanguarda, eles terão sempre essa influência, tá, gente? De artistas. Eles vão estudar a obra de Leonardo da Vinci, vão estudar a obra de Fragonard. E eles não são aleatórios, não. Mas aí, o primitivista, sim, ele vai ter, o fobismo vai ter essa influência. Influência da obra pós-impressionista, então, seu Van Gogh vai entrar aqui de novo, seu Paul Gauguin também, tá? Aliás, o Matisse, que é o principal artista daqui, ele ama, ele ama Van Gogh e Paul Gauguin. Ele teve origem na França no início do século XX, isso ele vai acontecer por volta de 1905, 1907. Apesar de que o Salão de Outono, ele acontece em 1901, quando o cara dá nome para eles, tá bom? Mas quatro anos depois eles vão fazer isso aí. Aí vocês viram essas duas obras. Gente, os dois artistas que vocês vão lembrar para o Enem é André Derran e Matisse, tá? Então, lembre desses dois nomes, André Derran e o Matisse, tá? Nós fizemos análise dessa obra com a Carla, então, é a mulher do Matisse, ele usa uma explosão de cores aí, tá? Muitas cores, lembrando que ela tem, isso aqui é um leque, tá? Ela tem isso aqui, tudo é um leque, ó, aqui a linha do leque, ó, vou passar aqui a minha setinha para vocês verem aqui, tá? O leque, esse leque tem um buquê de flores pintado no leque, isso aqui é um buquê de flores. Aqui, na cabeça dela, ela tem um chapéu também todo cheio de firulas ou de flores e fitas. E olha como que ele coloca, como ele joga a cor de qualquer jeito, gente, ó. Ele joga o roxo junto com o laranja, que são cores opostas, depois o verde. Então, ele faz uma miscelânea de cores, sem se preocupar em harmonizar essas cores, que é uma característica do hofovismo, tá? Então, vamos lá. E derramam também. Aqui a gente não tem perspectiva, até porque a gente nem tem fundo, o fundo é uma placa uniforme, ó, tá? É uma placa de cor. Mas aqui, olha lá, Lubaz, olha a linha curva que vai lá para o ponto de fuga. O ponto de fuga está aqui, ó, no final. E o olho da gente, gente, a perspectiva, ela faz isso, ela faz com que a gente acompanhe o caminho. Aqui, isso aqui são carruagens, isso aqui são pessoas de, talvez, de bicicleta ou de cavalo, mas isso aqui são duas carruagens nítidas, né? E olha a explosão de cores aqui também, tá? Então, isso é uma grande característica. Agora, vamos para o quadro emblemático, são duas obras, tá? Essa não é a original, ele faz duas obras, eu acho que não vai dar tempo de eu fazer essa análise toda. Eu vou continuar falando. Quando o cisco me cortar, aí eu sei onde eu parei, na hora que vem eu começo daí, tá? Para a gente não perder o fio da meada. Então, gente, essa obra, a dança, que a gente acha feia, ela realmente é muito feia. Ela é enorme, ela é um painel muito grande, acho que ela tem quatro metros por dois de altura, também está no MoMA. É uma obra inacabada, mas ela foi propositadamente feita assim. Por exemplo, essa mulher aqui, ó, essa perninha dela aqui, ele faz esse contorno, ele joga um pouquinho de tinta, mas você vê o fundo da tela, mas ele faz isso tudo propositadamente, por quê? Porque ele quer causar impacto. Então, essa obra feia, é, mas ela tem todo um conteúdo dentro dela que a gente vai ver agora. Primeiro é uma roda, e essa roda que ele faz, ele faz em referência a uma música chamada A Sagrada Primavera, uma música clássica. Então, ele ouve essa música e ele faz esse quadro em homenagem a essa música. E aí, como é que ele, por que ele faz esse povo todo retorcido? Porque ele vai para a beira do mar, porque, gente, artista, quando ele faz uma obra, pode ser feia, pode ser esquisita, mas ele faz todo um estudo, todo um apanhado dessas coisas. Ele foi para a beira do mar ver os pescadores puxando a rede. E ele viu o movimento dos braços dos pescadores puxando as redes. ele vê todo aquele ensaio, aquela dança dos pescadores. E aí, ele vai alinhar essa dança dos pescadores com a música. E aí, ele vai fazer essa obra. Aí, eu escrevi umas coisas aqui que eu vou ler para vocês, olha só. Os contornos sinuosos que ele usa, olha, essas linhas sinuosas que ele usa para fazer, para parecer que as pessoas... Essa daqui, coitadinha, ficou para trás, está sendo puxado pelos outros quadros, né? Então, esse contorno de linhas sinuosas aqui, olha, faz com que a gente vê o movimento da dança, tá? Tudo isso para dar essa ideia de movimento. Os braços ondulados, olha, os braços que se sacodem, tá? Para fazer com que a gente entenda que ele está seguindo um ritmo de uma música. Ele está ouvindo uma música para pintar. Então, ele está seguindo esse ritmo aí. E essa anatomia simplificada... Gente, olha, anatomia simplificada. Mas, para fazer uma pessoa nessa posição, para fazer uma pessoa nessa posição, isso aqui é muito complicado. É muito difícil, tá? Então, essa obra só tem três cores, que é o azul, o verde e esse alaranjado. Lembrando para vocês que ela não é uma obra... Essa aqui é original, gente. Olha que tamanho dela. Isso aqui, essas fotografias são minhas. Ela é bem grande, ela tem dois metros, por quase três metros e pouco aqui, tá? É toda manchada, assim. E essa mulher aqui, ó, ela é completamente... Uma manchada... E aí